Olá, bom dia a você que está aqui acompanhando esses 365 dias. Hoje eu tenho uma palavra para você que ela está em Salmos no capítulo 124 e no versículo 1, que diz assim, Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, ora, diga Israel, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, teriam engolidos vivos, quando eles se levantaram contra nós. Então o salmista, ele está chamando a atenção do povo de Israel com respeito às conquistas que eles tiveram. Eles tiveram tantas conquistas, tiveram tantas vitórias, que aí o salmista resolveu a chamar a atenção deles. Ora, Israel, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, nós teríamos sido engolidos vivos, se não fosse ele. Porque os homens, quando se revoltam contra as pessoas, pessoas quando têm ódio das outras, elas fazem coisas extraordinárias, absurdas e horrendas. Você sabe disso assistindo noticiários. Pessoas fazem coisas extremamente horrendas, até com crianças, por simplesmente gestos e atos de vinganças. E aí você pode pensar o seguinte, Puxa, eu estou sendo devorado, eu estou sendo consumido pelas circunstâncias da vida, Mas eu quero te chamar a sua atenção, como o rei Davi fez. Se não fosse o Senhor que estivera ao seu lado, meu amigo, você já estaria morto. Você já teria sido devorado vivo. Se não fosse o Senhor que estivesse ao seu lado, meu amigo, você já teria sido demitido da empresa, porque muitos na empresa, obviamente, já tentaram derrubar você para você ser demitido. Se não fosse o Senhor que estivera ao seu lado, você já estaria fora da sociedade. Você já não estaria mais no seu casamento. Você ainda permanece com a sua vida conjugal, firme, porque o Senhor está do seu lado. A sua família está estruturada, porque o Senhor está do seu lado. Porque se dependesse dos homens, a sua família, ela já estaria devorada pelo vício. Porque quantas pessoas lá fora já te ofereceram os vícios? Quantas pessoas lá fora já te ofereceram diversões extraconjugais? Quantas pessoas já te ofereceram tantas coisas ruins e você pensa que isto é simplesmente para o teu bem? Negativo. Isto é para devorar você vivo. Isto é para destruir o que você tem de melhor. Às vezes nós pensamos que as pessoas querem o nosso bem nos oferecendo coisas que vão nos levar à morte. Eu já falei num vídeo anterior que Salomão disse, há caminhos que para o homem parecem perfeitos, mas são caminhos que levam à morte. Então esse é o objetivo de você não ter sido devorado vivo ainda, porque o Senhor está com você. A mão de Deus está te protegendo. Protegendo a sua saúde, a sua família, o seu emprego, o seu dia a dia. Você sai de casa de madrugada e volta à noite em perfeito estado, não é porque você tem sorte. É porque Deus está te protegendo. Ora, diga amigo, se não fosse o Senhor que estivera ao meu lado, diga amigo, se não for o Senhor que estivera ao meu lado, os homens já teriam me consumido vivo. Os problemas, as dificuldades já teriam acabado comigo. Se você reconhecer isso, Deus estará cada vez mais do seu lado. Se você parar com o teu ego de tudo que é você, tudo é eu, tu conquistei por mim, é pelas minhas forças, pelos meus braços, se não fosse eu não teria acontecido nada. Enquanto você estiver olhando por esse lado, desse prisma da sua vida, você vai continuar lutando, lutando com as suas forças e vai conquistar pouco. Mas se você der o mérito para Deus estar do seu lado para te ajudar, você vai ter grandes conquistas. Ok? Essa é a palavra de hoje. Nos veremos aqui amanhã. Um abraço a você.